Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Resident Evil 2 Remake. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Depois de anos de espera, finalmente a Capcom nos entregou o remake de Resident Evil 2. Claro que é um dos games mais aclamados, né? Então, assim, é um clássico. E aqui a gente vai reviver o surto que contaminou os moradores de Raccoon City e criou aquela horda de zumbis, né? E a promessa é de um remake de alto nível aqui pra galera agora de Playstation 4, Xbox One e PC curtir esse game clássico também, né? Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse game. Vamos lá! Então tá, galera! Vamos curtir aqui o game Resident Evil 2 Remake! Hoje é dia de enfrentar zumbis! É! Galera, vamos lá! A gente já conferiu a versão demo lá na fanpage do Facebook e no canal do YouTube. Então vamos dar uma conferida agora como é que ficou a versão completa do jogo. Vamos lá! Nossa primeira escolha aqui. A gente vai escolher o Leon ou a Claire? Vamos pegar a Claire porque é uma experiência um pouco diferente do que a gente fez na demo. E aí a gente dá uma olhada como é que vai ficar a história com ela. Tá aqui, ó. Claire Redfield. O pesadelo diferente espera por Claire Redfield e nem imagina como sua vida comum está prestes a mudar. Vamos lá, hein? Ó, escolha o modo de jogo facilitado, padrão ou intenso. Padrão! Vamos no padrão, né? Que é o que a Capcom separou aqui pra gente. E vamos nessa, galera! O medinho! E aí, esse hamburgão aí, hein? Tu olha no Zoom, tu não sabe se são miolos, se é um sanduíche. É! Uma boa brincadeira, hein? Os gráficos cinematics são legais. Ah, que tenso aí, hein? Parada! A ambientação tá boa, né? Calma aí, cara, calma aí. E aí? E aí? E aí? Preferência! E aí? O crime, né? E aí, hein? Nossa! Pior que ele não viu, né? Ele nem sabe se é uma pessoa, se é um zumbi. Nem. Não. Não. Tá vivo ainda? Tá assistindo a cabeça dele, não. O que eu vou fazer? Um gooooooo! O que eu vou fazer? Não! É sinistra! E aí, ó! A gente aí, ó! Sim, eu estou quase lá. Você me conhece, eu vou estar bem. Tudo bem? Eu vou voltar mais tarde que eu encontro, Chris. Eu vou, eu tenho que ir. Por que todo mundo acha que eu vou ficar em troca? O que é isso? Está preparada, minha filha. É a Brom que é grande. Aí, aí, aí. Galera, já é com a gente aqui, hein? Ah, vai investigar. Ver se tu já está com a arma? Olha! Que é a primeira coisa que tu tem que ver. Ó, está o tutorialzinho aqui, ó. Caminhar. E aí? A viatura aberta aqui. Vou até dar uma espiada na viatura. É, verifica se tem algo importante aí, hein? E aí? Eu acho que é o primeiro zumbi que a gente vai ter que lidar agora. Vamos entrar aqui? Bom, vamos nessa. Alô? 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 Isso aqui não tinha nada aí, mãe. Ah, como é só essas paradas de lanterna aqui. Que... Aí, lá no fundo. Eu fico aflito com isso aqui. Aí, aí, aí. Mas devem estar comendo alguém, certo? Pelo barulho. O que é isso aqui? Espera aqui, eu vou ver. Agora ele está ensurdecedor aqui no headset. Desculpe, está tudo bem? Estou em volta, cara. Eu tenho isso. Eu disse que ele saia! Nossa, galera! Não vem mais perto! Vamos ver se já deu, né? Espera um pouquinho mesmo. Não saiu o sangue dele, então. E aí? Eu acho que deu, hein? Essa música está um terror! Ai... 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 E agora o que a gente vai fazer? Caramba! Ai, tem uns barulhos aqui! Head prepara! E aí? Não está dando para entrar aqui. Ai, música! Deu? Não está dando para entrar aqui. Ah, outra, né? O cara que estava ali apontando o lugar já deve ter virado zumbi. Cuidado! Ai, tem isso ainda. Ei! O que diabos? Está trancado! Ai, a gente vai ter que voltar. Qualquer coisa, te mela de ketchup e finge que é zumbi também. Qualquer coisa, te mela de ketchup e finge que é zumbi também. Qualquer coisa, te mela de ketchup e finge que é zumbi também. Ai... Também não. Vai ter que voltar por onde tu veio, eu acho. Ai, vamos ter que passar por aqui. Cadê? Cadê? A chave. Beleza. Temos a chave aqui. Ai, galera, não é possível! Ah, sacanagem! Sacanagem! Nossa! Que que foi isso, hein? Que coisa, não! A gente está com três tiros. Tá. Usa aí. Vamos, meu filho. Beleza, sai. Não acredito, o cara está lá agora. Galera... Ah, meu Deus! Meu Deus, e agora? Sai daí, sai daí! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Não, não, não! Não! Galera, a gente está com pouca munição. Vamos ter que ir embora. Toma a distância também. Dá tiro, dá tiro! Meu Deus! Flight, socorro! Não! Está aqui fora! Ae! Descobre! Tá, desconforto! Que alívio! Que alívio! Tem que sair daqui! Tá ok? Sim, eu acho que sim. Obrigada! Depois dessa mordida no pescoço! Uau! Olha quantos! Vamo vazar, vamo vazar Meu Deus Vamo Caramba! Esse início foi tenso Vou respirar fundo agora Nossa, esse início foi pesado O começo tá bom hein O começo tá bom hein O começo tá legal Vá Capcom Caprichou Galera, esse início de surto aqui do T-Virus Já deu pra pegar um pouco da tensão que vai ter nesse game E o nível de sustos né Muito, muito mesmo Só essa parada de não ter muita munição, não ter muito recurso aí a gente já fica nervoso aqui Sempre chuvinha pra deixar tudo mais tenso Um trovão, um raio e tudo mais Aí Resident Evil 2 Atenção, todos os cidadãos Por causa da desfile da cidade Você foi advogado de levar a shelter na Raccoon City Polícia É o ponto de abrigo né Oh meu Deus, isso é tão inespero A Polícia Polícia não é muito longe Mas eles vão saber algo Mal sabem eles o que vai ter lá né Vá Não, existem sobrevivores É uma grande cidade Talvez Esse anúncio pode ter sido bem no começo né Pode não ter sobrado muita coisa É A galera que jogou sabe da tragédia né Melhor Você tem todos o desconforto Que você tem todo O que você vai chegar? Parece que caminhando de lá Vamos lá! Vai, acelera! Puta! Nossa, olha ele! É, sai! Sai agora! Eu não posso! Vamos lá! Olha o caminhoneiro que acabou destruindo tudo! Caramba! Vaza, vaza! 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 Vaza! E agora...akora... Ouça! É, estou bem! E sobre você? Eu não consigo morar aqui... Vaza, vinda gastando! Vaza... Vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza! Nossa, e aí, galera? Vai, acho que fica o pé daí mesmo. Nossa, não vou nem olhar pra trás. Aham, nem olha, vaza. Ai. Pra cá. Espero que dê certo por aqui. Vê, foi meio perigoso, né? Ai. Só dá os barulhos atrás. Vai. Vai, minha filha, corre. E consegue correr mais que isso. Olha lá, ó. Vai. E aí? Nossa, ui. Esse gritando. Nossa, tinha um no chão ali. Aqui mais. Vai, vai, vai. Vai, cadê o leão? Vai ser só ela aqui. Vai, vai, sabe? Não vão abrir aí, né? Aqui. Tá, tem uns sacos aqui. Terrível. Também não tem nada. Vamos entrar logo, né? Melhor. E aí? Aqui é o início da demo, né? É. E aí? Que aventura vai ser punk, hein? Não parece que tem muita gente, não, hein? Tem que mexer naquela caixa de luz, né? É. Bom, aqui temos o computador, né? Vamos dar uma olhada aqui. Como é que eu não me pedi? Vamos lá, Chris. Onde você está? Aí as filmagens da treta que rolou, é. Oh, p***. Eles estão dentro também. David. É. Você está lá? A delegacia já era também. Está lá. Eita. Vai, reforço da onde, né? É. Só está ela ali. Eu deveria ajudar esse cara. Então, vamos lá ajudar. A gente pode ver nosso mapa aqui. O mapa não serve apenas para dar informações da sua localização atual e dos arredores. Mas ele também mostra pontos de interesse e itens que você encontrou, mas não pegou. Está boa, né? O mapa mais detalhado aqui. Aqui, o baú. Aqui tem as informações, né? A gente pode dar um zoom aqui, hein? Legal. E como todo Resident Evil, né? Está em vermelho. Quer dizer que tem itens aqui para a gente interagir que a gente ainda não olhou. Isso. Tá. Temos aqui. As arminhas aqui. A chave que a gente tem. Beleza. O nosso baú aí para depósitar. E aqui a gente tem uma máquina de escrever. Beleza. Então, vamos meter um save aqui. Legal. Opa. Aqui, ó. Aí é bom. Legal. Vamos comendo aqui. Galera, seguinte. Temos munição. Combinar munição aqui com a arma. munição para pistola. Ah, tá. Já está boas aqui. Tá aí. Só a gente engatilhar aqui. Tudo bem. Beleza. Temos aqui. Spray de primeiro socorro. Importante. Agora nesse início. É, sempre bom. Ainda mais depois daquela mordida que ela tomou. É. Vamos lá. Sabemos que aqui a coisa é sinistra. Ah, great. Tá. Vamos lá, né? Uhum. Onde você está? Vai ficar no meio de uma porta dessa sempre dá um arrepio, né? É. Se a porta baixar, ela está ralada. está faltando uma peça ali. Não, temos essa peça ainda. A porta aqui está trancada. Uhum. Está tenso aqui o negócio. A ambientação está sinistra demais, né, galera? Pode, concentra, minha filha. É. Tá. Vai. Rastro no chão aqui. Não há nada bom. Beleza. Mais munição. Mais munição. Bom. Câmera aqui. Ah, já ajuda. Ah, melhor. Economiza lanterna aqui também. Tem um monte de madeira ali no bar. Devia ter bicho ali do outro lado. É, eles prenderam ali a porta. Fizeram reforço na porta. Aqui era só munição. Vai. Nessa. E ela sozinha aqui, né? Ah. Oh, meu Deus. Está horrível isso aqui. Trancado. Abre-se. 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 Abre-se essa porta de contato. Aqui. Estou aqui. Abre-se a porta. Ah, galera. A esperança é a última que morre, né? Abre-se. Para quem já viu a demo aqui, o negócio não é bonito não, hein? Abre-se. Abre-se. Abre-se a outra mão. É. 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 Que coisa, não. É. É. Nossa, galera. Isso aqui é pesado. Pega aí. Caderninho policial, né? Tá. Aqui é a paradinha dos três medalhões, né? Ó, a saída. Tem uns enigmas, né? Tem umas combinações aqui de imagens. Vai. Ó, vamos voltar para o saguão. Vai. E agora? Ui! Nossa, que susto. Galera, isso aqui tinha na demo, mas eu sou muito tosco, eu tomo susto tudo de novo. É que o problema é que a gente jogou para o esquenta do dois, a gente jogou um. E aí confundiu um pouquinho os momentos, então eu não estava esperando por isso. E o fone está super alto, então o barulho desse bicho deu um susto animal. Nossa, está com nove cartuchos aqui. O que é que o diabo está acontecendo com você? Ah, eu não queria gastar munição com essas paradas aqui, viu? Nossa, o outro levantou lá que eu vi. Ele vai vir atrás, eu acho. Ah, galera, vamos lá. Ah, socorro! Galera, acabou a munição. Ih, tem faca? Ixi, acabou a munição. Cai fora daí, então. Nossa, não vai dar certo isso aqui. Ai, socorro! Não! Sai fora! Sai fora! Tu também, sai fora! Meu Deus, que horror! Meu Deus, vamos embora! É pra cá, eu já ia ao lado. Peraí, esse jogo vira um sofrimento na vida da pessoa. Vamos embora! Estão vindo, os bichos estão vindo! Ui! Não! Solta! Solta! Que coisa, não! 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 Nossa, a gente não tem descanso! Amém, Brana! Obrigada! Tipo, a Samoa e Munda! Daqui a pouco você vai virar bicho também. Então, ninguém sabe o que causou isso? Tem muitas teorias. Mas tudo que eu sei para certeza é que o lugar está caindo com zumbis. Sim, você está dizendo para mim. Ei, deixe isso aqui. Só em caso. Eu não vou ficar por aí muito tempo. Depois que eu encontro a Chris, vamos sair daqui. Você realmente é a irmã de Chris? Sim. Sim. Por que? Você achou algo? Ele está em vacaçando. Europa, eu acho. Há meses atrás. Vá! Vá! É... Não! Eu tenho mais para você. Parece que não é uma coisa que você vai sair daqui a pouco. Boa! Ei! Nós devemos levar você para um hospital. Não, não. Não esqueça de mim. Eu posso cuidar de mim. Hum. Não seja ridículo, você vai precisar de ajuda. Escute, Clare. Save-se-se. Para que você possa ver seu irmão de novo. É. Pega. Pegue-os se puder. Ou você corre. Que situação, hein galera. Nossa. Pesado. Faquinha de combate. Faca de combate, aí sim. Isso aí. Bom galera, então a nossa aventura continua. Fiquem ligados nas lives na fanpage do Pudognerd no Facebook. Que a gente vai continuar a aventura daqui de onde a gente parou. Então vamos conferir as notas que a gente deu para esse game agora, aí. Bom, vamos lá para as notas desse game, né? O que a gente pode falar de jogabilidade? Bom, em primeiro lugar, a Capcom quer replicar a experiência que a gente teve com Resident Evil 2, né? O original. É, os comandos eles estão bem fluidos, de acordo com o que a gente esperava agora de um game para a nova geração. Mas as mecânicas clássicas estão todas ali, né? Até a gente tem pouca munição, tem aqueles espaços estreitos para dar aquela sensação de estar sendo sufocado pelo terror e pelos zumbis ali. Os lugares escuros também que obrigam a gente a só usar ali a lanterna, enxergar o que a luz da lanterna está nos mostrando, né? E os itens também são nos moldes do original, então as plantas, chaves e os puzzles para a gente poder avançar no game também. Ó, aquela máquina de escrever clássica para a gente salvar o game, né? E a gente testou a versão demo no Playstation 4, né? E essa versão final do game agora no PC. E nas duas plataformas a jogabilidade está bem fluida e bem boa mesmo. Então a nossa nota para a jogabilidade é 5. E nesse remake a gente acaba mergulhando mais ainda na história, porque a gente tem, assim, cinematics super completos e mais realistas em função da tecnologia nova. É, a gente tem mais elementos aqui para preencher a história e a gente tem uma imersão muito maior agora. Então a nossa nota para enredo é 4,5. E de gráficos a gente não tem como comparar o antigo com o remake, porque a tecnologia é muito diferente. E aqui a ambientação está sensacional e a iluminação está bem trabalhada. É, aqueles ambientes ali da delegacia da cidade estão excepcionais. E aquele clima de terror à noite ali que eu acho fantástico. E eles souberam replicar isso demais agora na nova geração também. Ainda assim os personagens poderiam ser um pouquinho mais realistas, né? Mas, assim, o resultado do jogo ficou muito bom. Então a nossa nota para gráficos é 4,5. E o som é um ponto muito alto aqui desse game. E a gente tem uma dica, assim, usem o headset para realmente mergulhar bastante nesse game e curtir os sons, né? É, cada som ali faz a gente tremer enquanto a gente vai avançando. Quando aparece um zumbi ali gritando a gente dá um grito junto, pula da cadeira. E sem contar a trilha sonora que faz a nossa angústia ali ficar cada vez maior também. A nossa nota para som é 4,5. Outro ponto muito alto desse game é a diversão. Então, assim, a gente se diverte muito com todos os sustos que a gente leva e o medo que a gente sente ao jogar. Eu achei incrível que os desenvolvedores conseguiram realmente replicar a experiência de a gente jogar um Resident Evil 2. Porque eles atualizaram jogabilidade, atualizaram os gráficos, o som. Só que a sensação é de a gente jogar realmente um Resident Evil 2 na nova geração agora. Então eu achei isso excepcional. Então a nossa nota para diversão é 5. Bom, e de localização esse game ele tá parcialmente localizado. O que quer dizer que ele não é dublado, mas ele é legendado em português brasileiro. O que já é um grande passo para a galera da geração nova agora de consoles e de PC curtir o game, curtir mais o enredo. E também a tradução dos itens ali ajuda muito mais a pessoa a saber explorar e aproveitar os momentos de exploração ali na delegacia. Bom, é um game que poderia ter sido dublado para ter uma maior imersão por ser um game de terror. Eu acho que o game ia se beneficiar demais disso. Mas assim, a gente não viu erros de tradução no que foi feito aqui na legendagem na tradução dos textos de tela. Então a nossa nota para localização é 4. E a nossa nota final para o game Resident Evil 2 Remake é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives lá no Facebook, Bulldog Nerd é a fanpage, segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30 no horário de verão. E até a próxima! 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 E até a próxima!